Boa noite, eu sou Maria Fernanda e bem-vindos à primeira edição da TV Fórum, o jornal do Fórum FAP. Nessa primeira edição do Fórum FAP, o DS, o evento conta com comitês como Acnur, OMS, FAO e UNCTAD. Após a cerimônia de abertura, os delegados foram para seus respectivos comitês e revisaram as regras de simulação, além de realizarem uma mock simulation, que tem como propósito mostrar como as regras do debate funcionam, porém com temas mais diversos, como Barbie ou Oppenheimer e se o trabalho dos Minions é assalariado ou escravidão. No segundo dia de debates, os delegados trouxeram várias propostas de agenda rapidamente, como aconteceu na Acnur, onde o tema debatido é sobre os refugiados climáticos. As delegações do Brasil, Paquistão, China e Estados Unidos apresentaram propostas de agenda com muita rapidez. Nosso repórter Luiz Roberto está ao vivo e conta com mais informações. Bom dia, estamos aqui com o delegado do Paquistão, da Acnur. Bom dia, senhor delegado, tudo bem? Tudo bem, então, senhor. Tudo certo. Bom, eu gostaria de começar perguntando como que anda o andamento da proposta de agenda que os senhores estão redigindo. Então, no dia de ontem foram apresentadas três propostas, uma elaborada por mim e pela delegação da China, outra elaborada pela delegação dos Estados Unidos e outra também elaborada pela delegação da Índia, Canadá e, ao que me lembra, o Brasil também. Certo. Ademais, eu gostaria de perguntar a você se você acha que as demais delegações vão concordar com essas propostas, se vocês já entraram em consenso ou ainda as discussões ainda estão sendo pertinentes para discutir as propostas de agenda. Ah, acreditamos que foi possível conciliar muitos interesses, abranger diversos tópicos, então acredito que muitos desejos aí ficaram sanados e será possível prosseguir com o debate. Certo. Ficou evidente que vocês redigiram essa proposta em um curto período de tempo. Vocês já chegaram aqui com alguma estratégia, alguma coisa já planejada para redigir o debate, mais centrado nos senhores ou foi tudo espontâneo? É, basicamente a proposta de agenda foi sim elaborada pela China e pelo Paquistão anteriormente, mas não estava nada elaborado. Buscamos apenas conciliar os interesses, abranger o que era necessário, ver se todos os países estavam tendo seus desejos atendidos e isso foi possível rapidamente. Entendi. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fórum em Foco. Agora a gente fica com você. Já na UNCTAD, os delegados também tiveram um problema parecido. Enquanto várias delegações apresentavam diferentes ideias e sugestões, a delegada dos Emirados Árabes Unidos trouxe uma das propostas mais interessantes do comitê. Comentando sobre Missions Trading System, as propostas da delegada foram inovadoras. Trazendo mais atualizações e explicações, nosso jornalista David Mayer realizou uma entrevista com a mesma para esclarecer a fala da delegação. Bom dia a todos. Estou aqui diretamente do jornal Fórum em Foco com a delegada dos Emirados Árabes Unidos, do comitê UNCTAD, e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Boa tarde, delegada. Como você está se sentindo em relação ao debate? Muito satisfeita. É uma honra poder representar um dos países mais importantes do Oriente Médio, principalmente num fórum de tamanho e importância como a UNCTAD. E é muito interessante poder ser um país exportador de petróleo, comercializador de petróleo. Muito obrigado pela resposta. Eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando o que é os Emissions Trading System, os ETS, e qual é o seu impacto no desenvolvimento sustentável. Perfeito. Bom, hoje em dia a gente fala muito, na realidade, quando estamos tratando do assunto mitigação das mudanças climáticas, a gente fala bastante sobre o dióxido de carbono, e principalmente como conter as emissões do dióxido de carbono. Para isso, a gente tem duas estratégias essenciais, uma é a taxação do carbono, onde as empresas, principalmente o Estado, precisam pagar taxas dependendo da liberação do carbono. E a outra estratégia técnica seria a ETS, que é a Emission Trading System. E basicamente, traduzindo para o português, significa a compra e a venda de crédito de carbono. O Emission Trading System pode acontecer tanto externamente quanto internacionalmente. Por fim, a OMS também contou com algumas propostas de agendas distintas. E países como Estados Unidos e Brasil demonstraram discordância com as sugestões. A delegação venezuelana, junto de outras delegações de países subdesenvolvidos, discordou com os pontos apresentados pela delegação estadunidense. E nossa repórter, Renata Renesto, entrevistou o delegado da Venezuela para saber mais sobre o assunto e o debate. Bom dia! Falaremos sobre as sessões do Comitê OMS em que algumas agendas já foram discutidas, porém com algumas divergências dos Estados Unidos e do Brasil, que teve apoio da Venezuela. Entretanto, os países em desenvolvimento tiveram total divergência com as opiniões dos Estados Unidos. Exatamente por isso, estamos aqui com o delegado da Venezuela. Bom dia, senhor delegado! Bom dia! Como está sendo o fluxo de debate no seu comitê? O fluxo está muito bom, todo mundo está muito participativo e, claramente, os países em desenvolvimento têm uma opinião muito forte. Como estão as escolhas das agendas? Alguma já foi escolhida? A gente já escolheu uma agenda, uma agenda que foi a mistura da agenda dos Estados Unidos, do Brasil e da Gana. É uma agenda que engloba muita coisa e acaba que ela está sendo muito bem aprovada pelos países em desenvolvimento, que são os que estão realmente sofrendo a malária. E é uma agenda bem fluida, então a gente está conseguindo discutir muitos tópicos de um jeito muito rápido, mas mesmo assim a gente ainda está no tópico 1.2. Fomos informados que algumas relações estão sendo de extrema desconfiança entre os países em desenvolvimento e os Estados Unidos. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Todos os países que têm alguma desconfiança com os Estados Unidos já têm um histórico com esse país. Então, é mais uma medida de segurança da nossa própria nação e da nação dos outros países que discordam das ideias estadunidenses. Essa foi a TV Fórum. Muito obrigada por terem assistido e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti